Olá, sou Laura Estobar, do estúdio Laura Estobar, sua escritora, tem aí dois tempinhos publicados até o momento, sua escritora espiritualista, escreve poesias, mensagens para algo, escreve o desenho, histórias, compõe o tempo e as poesias, mensagens regidas pelo Espiritismo. Vamos ver uma bela poesia? O que encontra pelo caminho são as mãos de Deus, são as mãos de toda a natureza perante tudo o que acontece. O que encontra pelo caminho são boas almas que crescem, o que encontra pelo caminho são flores coloridas de todas as flores, para que possam habitar no jardim de Deus. O que encontra pelo caminho são almas generosas, bondosas, são o que encontra pelo caminho. Esses são os caminhos do Espírito de Deus. O que encontra pelo caminho são os caminhos do Espírito de Deus.